Esse é o nosso almoço! Ai, gente, tô indo embora. Eita, pastores aqui aparecendo no meu vídeo aí, ó. Pastores aqui, ó, viu gente? Pense no homem que prega, hein? Eita, pregador da palavra, minha filha aí, ó, comendo. E nosso almoço hoje, então, aí, igual eu falei pra vocês, bisteca, assarando, furo e não... Frango cozido porque a nossa, a minha nora não pode comer bisteca, então fiz um franguinho pra ela. Olha a cara dela! Ela não pode comer que ela teve cesárea, né, gente? Eu acho que não pode, né? Ela não pode não. Não pode não, é cardinal. Quer morrer? Deus me livre. Quer que minha neta fique sem mãe? Não, não pode não. Pode não. Ai, ó, minha primona também, que linda, maravilhosa. Neia, virou a pregadora, gente, ela era tímida, ó. E daqui um dia vai ser a Bia também, eu pego a você, viu? Ai, ó, comendo. E esse é o vídeo, tchau, que eu vou comer. Ei, despedida, gente, que eu tô indo embora. Ai, meu Deus. Já tô com saudade, vou chorar. Ah, e a princesinha! A princesinha do pastor Ezequiel, olha que linda. E a minha outra princesinha tá no berço, dormindo. E o meu é que dizia, ó, saiu. Já tô chorando, nem vai despedir da vovó. E ó, o prato da Daiane. Ela como ou não come? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.